A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou professor doutor Malheiros, candidato a deputado federal 4567. Cuiabano, morador de Cáceres e servidor da Unemate há 25 anos. Trabalharei para melhores resultados na educação, para ofertas de cursos universitários gratuitos e por recursos para estrutura física, tecnológica dos IEFs, da UFMT e da nossa Unemate. Vote 4567. Foi a vereadora mais votada em Lucas do Rouver em 2020. Atuo com políticas públicas para as pessoas que mais precisam dela. E é possível, sim, fazer uma campanha política de maneira econômica e eficiente. Serei a voz de todos os matogrossenses na Câmara dos Deputados. E Deiva para Deputada Federal 2333. Meu nome é Hernando Cardoso, sou seu candidato a deputado federal. O meu número é 1077. Sou o Ícaro Franço Severo, de Sinop, candidato a deputado federal. Número 1050. Vote 1050, deputado federal. Olá, vote 1030 Kalinka. Por educação de qualidade e valorização da família, inclusão de jovens e mulheres no mercado de trabalho, acompanhe minhas redes sociais 1030 Kalinka. Sou o Eduardo Magalhães e quero representar a família matogrossense no Congresso Nacional. Sou candidato a deputado federal e o meu número é 1010. Sou Nissinha, candidato a deputado federal. Meu número é 1044. E sou a sua voz em Brasília. Sou Paulo Márcio, motorista de profissão, mas com muita dedicação concluí as faculdades de direito e contabilidade. Fui secretário de administração, coordenador de transporte e presidente da Câmara de Primavera do Leste. Vote 5588, Paulo Márcio. Sou Pedro Satélite, candidato a deputado federal. Quero pedir o seu voto. Vou para Brasília para cuidar dos interesses do povo matogrossense. Meu número é 5563. Olá, sou Mabel e lutarei pela prosperidade do Noroeste e do Mato Grosso, pelas pessoas com deficiência, pela nossa saúde e educação. Vote 5566. Vote Mabel. Acredite na força da mulher. Acredite na força da mulher. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto José Serlei, deputada federal, 3010 Iris Allen, 3014, para renovar Arine de Jesus, deputada federal, 3016 Gilberto Jeremia, deputado federal, 3030 Que ter espaço nesse mundo, que ter espaço na sociedade É pelo estudo, é pelo trabalho, é pelo merecimento Não é do jeitinho Nós precisamos lutar para que as coisas sejam do jeito certo Porque é do jeito certo que o Brasil vai melhorar Sou a Martiane E meu compromisso é com as famílias Com as mulheres E com o desenvolvimento do nosso Mato Grosso como um todo Estou pronta e tenho coragem Para defender o nosso Estado Chegou a hora de ter gente como a gente na política Para deputada federal, vote 4410 Conheci os 141 municípios de Mato Grosso em uma van Talvez você tenha me visto passar na sua cidade Afinal, não é possível representar aquilo que a gente não conhece Além disso, representei o governo de Mato Grosso em Brasília E agora eu estou pronto para representar você no Congresso Nacional Para deputado federal, vote Aécio Rodrigues, número 4477 Eu sou Antônio Bozaipo E juntos vamos construir um futuro Com mais desenvolvimento Com maior incentivo à agricultura familiar Com qualidade de ensino para os jovens Atuando no foco das causas das mulheres E das pessoas em vulnerabilidade social Para deputado federal, vote Antônio Bozaipo, 4444 Bem, meus amigos de Mato Grosso Me chamo doutor Túlio Casado Sou médico, ortopedista Defendo os valores éticos e morais da família Defendo uma saúde de qualidade E uma educação de qualidade Por isso, vote Doutor Túlio Casado 4455 Em quatro meses no Senado Eu reduzi a conta de luz e o imposto do etanol Quem tem vontade e trabalha com seriedade Entrega resultado E para fazer ainda mais Eu preciso do seu voto Sou Fábio Garcia E meu número é 4400 Estou com o Fábio 4400 Sou o Sargento Joelson Candidato a deputado federal Número 400 A defesa do servidor público Da segurança pública E de que os investimentos possam de fato Chegar até as comunidades São nossas bandeiras Vote Sargento Joelson 400 Para deputado federal Meu compromisso agora É continuar o que sempre fiz Pela nossa gente Com força e coragem Para a construção de um Mato Grosso Mais justo e desenvolvido Vote 4055 Vote Séris Mulher Ficha limpa E experiente Peço licença para entrar na sua casa Na sua televisão No seu rádio Nas suas redes sociais Você já me conhece Eu sou o professor Alain Fui vereador Deputado estadual E agora sou candidato A deputado federal Muito já foi feito Mas vale o que virá Vote professor Alain 4010 Seu deputado federal E aí Eu entrei na política querendo representar os interesses do povo, os interesses da população, especialmente dos mais pobres, que estão muito mal representadas na atualidade. Eu sou o procurador Mauro, candidato a deputado federal. Vote 50-50. Meu nome é Gonça de Melo, sou candidato a deputada federal e vou lutar pelas mulheres. Vote 50-01. Tarjeto Vidal, o federal da causa animal. Com 24 meses de salário integral de vereador, comprei um castra móvel para ajudar gratuitamente pessoas de baixa renda, ONGs e protetores independentes. Sargento Vidal, o federal da causa animal. 1544. Au, 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 miau, miau. 1544. Sou o doutor Ari Campos, técnico agrícola e advogado, sempre defendendo direitos e trabalhando em prol da sociedade. Sou defensor de causas sociais, bem como de um estado mais livre e menos burocrático. Aposto no novo e vote para deputado federal, doutor Ari Campos, 1502. Trazer recursos de Brasília e gerar mais empregos e renda é tarefa para quem sabe. Sou Juárez Costa, o deputado que mais trouxe investimentos que viraram escola, asfalto e saúde para os nossos municípios. Por um Mato Grosso ainda mais forte, vote 15-20. Com experiências no Legislativo e no Executivo. Para honrar o seu voto, vou contribuir com mais trabalho, mais luta para construir vida melhor em Mato Grosso e no Brasil. Chico Doutro, 4343, o federal de luta por você. Olá, sou Marcelo Beduschi, advogado e ex-prefeito do município de Comodoro. Estou candidato a deputado federal pelo estado de Mato Grosso. Por isso, peço seu voto no número 1300. Olá, sou Julier, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, número 1310. Venho aqui pedir o seu voto, para que nós tenhamos um Brasil melhor junto com o presidente Lula. Para restaurar os seus direitos, vote Julier 1310, o 13 que é 10. Olá, sou Francisca, professora nordestina, sindicalista, candidata a deputada federal. Peço seu voto e apoio. Meu número 1303. A educação e a saúde pedem socorro. Muita gente passa fome. Vote para mudar, professora Patrícia 6565, Márcia Governadora, meu presidente Lula. Para a federal, peço seu voto, professora Patrícia 6565. Olá, sou a deputada federal, professora Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores. Trabalhei no ensino básico e superior. Fui vereadora, secretária municipal em Diamantino, secretária de Estado de Educação. Estou no primeiro mandato de deputada. Peço seu voto para continuar lhe representando no Congresso Nacional. Deputada federal é professora Rosa Neide, 1313. Senador Neri, governadora Márcia e presidente Lula, 13. Alô, Mato Grosso. Vem com Geisiane Silva para a deputada federal. 90-99, na luta em defesa das mulheres na política. É a força da mulher trabalhando por quem mais precisa. Deputada federal, Geisiane Silva, 90-99. Olá, eu sou Rodrigo Dazaele, candidato a deputado federal, com o número 2290. Junto com Bolsonaro, trabalharemos para um país mais justo e perfeito. Com Deus, pátria, família e liberdade. Verá que o filho teu não foge à luta. Sou Marcos Scolari, vice-prefeito de Tangará da Serra, candidato do PL a deputado federal, com o número 2244. Que Deus abençoe a todos. Agradeço os 293 mil votos obtidos em 2020. Agora, sou candidato a deputada federal. Meu número é 2222, duas vezes Bolsonaro. Peço seu voto. Não existe prefeito corrupto sem vereadores corruptos também. Para fiscalizar todas essas prefeituras, Abílio para deputado federal. 2230. E aí Obrigado.